Não, que balãozão. Star Ballon. É o campo. Campo de pouso e de revoada. Olha lá, picacando fogo no trem. É grande, hein? Olha lá. É grande, é muito grande. Você vê do chão, não parece que ele é tão gordo. Como é que eles conseguem manter aquele jato de cachorro? Eu acho que deve ser uma válvula que vai abrindo. Acho que vai fechando quando quer descer. Não tem um trem assim? O controle? O personagem é como não atinja o... A lona, né? Tchau, tchau, Luxor. Até mais. Talvez, um dia. Minarete. Adoro aquela música do Arthur Zé, que ele fala dos minaretes de Bagdá. Onde nunca, jamais estive, me não cansei de sonhar. Eu acho isso tão lindo. Eu... 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 Eu...